Uma menina de 9 anos caiu de um prédio no bairro dos Novais, em João Pessoa, e uma vizinha conseguiu evitar o choque da criança com o chão nesta quarta-feira. A queda de cerca de 8 metros foi gravada pelas câmeras de segurança por volta das 18 horas. Em período pós-cirúrgico, a vizinha viu a menina pendurada na janela, deu dois passos e levantou os braços para segurá-la. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi acionado e encaminhou a criança, que é autista, para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, onde a vítima recebeu atendimento médico de emergência e segue em observação. De acordo com o boletim médico da unidade hospitalar, no início da manhã desta quinta-feira, o quadro clínico é estável. Até mais! Legenda por Sônia Ruberti